Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, esta proposta de lei teve um percurso atribulado. Nós tivemos acesso aos pareceres do decreto de lei que estava preparado, bem seria inconstitucional, esta é uma matéria sobre a qual a Assembleia da República tem de se pronunciar. E vários dos avisos que foram feitos pelas várias entidades foram acolhidos na proposta de lei, que agora aparece, mas nem todos. Ou seja, temos aqui algo que é melhor, e ainda bem, do que estava previsto, mas não foi tudo acolhido. E eu julgo que há aqui dois temas diferentes que temos que abordar. Um é perceber que esta proposta de lei, o que tem de defesa do consumidor, é pura e simplesmente mais informação. Bem, ainda bem que há obrigação de mais informação, mas tudo o resto que é dito na exposição de motivos, que é para não haver o avolumar de dívidas, o endividamento, bem, na realidade isto é para proteger as empresas dessas dívidas. Porque as famílias que não vão conseguir pagar as contas ao fim do mês, vão ficar sem o serviço e não têm qualquer proteção. Não têm qualquer proteção. Ou seja, não há, não há o que seria essencial neste momento garantir, que é que um serviço que é essencial não possa ser cortado, ou tenha mínimos que não possam ser cortados, face à necessidade das pessoas que estão sem capacidade de pagar essas contas porque lhes foi retirado salário, porque lhes foi retirado emprego, porque lhes foi retirado pensão. É dessa situação que estamos a falar. Nós não estamos numa qualquer situação do país e, portanto, quando estamos a defender o consumidor daquilo que são o fornecimento de serviços essenciais, estamos a defender as pessoas que neste momento não têm como fazer face a despesas essenciais, mas são serviços que não lhes podem ser cortados. Tem que haver mínimos essenciais que são mínimos da dignidade, da dignidade da vida das pessoas. Bem, esta lei não fala disso. Esta lei protege as empresas dizendo que elas podem cortar imediatamente os serviços. Bem, são obrigadas a avisar, são obrigadas a informar, mas podem cortar imediatamente os serviços. É isso que esta lei faz. Há depois um outro problema, tem a ver com aquilo que são as comunicações eletrónicas e aquilo que é uma reivindicação de defesa do consumidor, tem a ver com os contratos de fidelidade, ou seja, contratos a 12, a 24 meses, os contratos que as pessoas assinam com a Zon, com a Mel, a Vodafone, a Óptimos, TmN, para que saiba do que estamos a falar e que são contratos que têm estes meses todos. Bem, quando as pessoas não pagarem uma conta, o serviço vai ser suspenso. Mas a verdade é que, ao contrário do que disse o Sr. Deputado do CDS, a dívida não para. A dívida não para. Porque no número 8 se prevê que a resolução do contrato não prejudica a cobrança de uma contrapartida a título indemnizatório ou compensatório pela resolução do contrato durante o período de fidelização. Portanto, alguém que deixou de ter o salário, que deixou de ter a pensão, que lhe permitisse pagar o serviço, vê o serviço cortado, fica sem nada e ainda vai ter de pagar uma indemnização durante a fidelização do contrato de ter perdido o emprego. É uma chatice. Mas para este Governo não se pode, claramente, atacar o período de fidelização da Mel, da Zon, da TmN, da Óptimos ou da Vodafone. Mas este Governo não tem tido problema nenhum em cortar o contrato de fidelização do contrato de trabalho, do subsídio de desemprego ou da reforma. E o problema está aqui. E é por isso que a lei não resolve. São serviços essenciais. A defesa do consumidor não é só a defesa do consumidor. É a defesa das pessoas. E o que os senhores estão a fazer é defender as empresas, pura e simplesmente.